Agora largou muito, ele veio de 1x4, 3x5, 2x0 Milionário do Vale, grande piloto, anda em Velopark, na Rede do Vale Ele veio lá de 3x5, a bitemporal, 5x4, a 211, 5x4 Novo recorde, novo recorde 5x4, 42, parabéns, Gilson, e veio Isso tudo certinho, ele? Se encantou o Pérola Negra Parabéns, se encantou? Manda um recadinho pra ele, que ele fez tudo certinho Parabéns aí, é isso aí, olha o papelzinho ali E aí, se levantou? Legal, vamos passar um pouquinho mais rápido Tem que passar mais rápido ainda? Põe força agora É, põe força, é isso aí, parabéns E aí, o rapaz da Comunidade 8x12, e ele vem lá de 3x5, a bitemporal, 5x4 Desencantou, Celso? Graças a Deus Graças a Deus Vamo lá, vamo correndo Vamo lá, vamo correndo Largou muito, ele vem de 1x2 3x5 5x3, 3x4 Do recorde Passou agora a 220, 5x3, 3x4, hein? O Leo tá falando com os amiguinhos dele lá agora É Todo mundo parabenizando, é o 5x3, 3x4 Valeu Sensacional, parabéns a toda a equipe aí Chave de ouro É louco, mano Sensacional aí Agora é a 1x2 Nossa, agora é de 1x2 Ele vem de 1x2 3x5 5x3, 3x4